Pessoal, aviso rápido aqui antes de começar o vídeo, é que realmente eu me empolguei nisso daqui, eu criei um Workflow. Então esse Workflow vai estar disponível no link aqui abaixo da descrição do vídeo. Vocês podem estar acessando esse Workflow. Não sei se é o primeiro Workflow BR a ser feito, mas eu criei aqui. E eu vou estar tudo dando para vocês de forma gratuita. Só peço, por gentileza, vamos botar uma meta de 50 likes nesse vídeo aqui, para eu estar incentivando a continuar a fazer vídeos desse tipo, a criar mais Workflow para vocês e também eu vou estar deixando meu Pix aqui na descrição também e também dentro desse Workflow se vocês quiserem alguma coisa para mim, porque eu vou estar arrecadando esse dinheiro que vai converter em um SSD para melhorar aqui o meu notebook, fazer um upgrade nele e ter mais opções para eu conseguir colocar mais armazenamento de models, de vários tipos de custom nodes aqui que eu vou estar armazenando e trazendo para vocês novas experiências de vídeo, tá? Então por favor, já deixem esse like aqui, acesse a Workflow se vocês quiserem ver e fiquem com o vídeo, valeu? Então essa versão aqui é mais um upgradeada, essa versão aqui é a 1.5 e vou mostrar algumas diferenças aqui para vocês rapidinho. Pessoal, esse daqui é o Workflow 1.5, né? Que eu criei. Então tem algumas coisas diferentes. Você pode ver aqui que eu já organizei aqui em grupos. Tem algumas anotações também, tanto em português para em inglês também. Eu criei essa parte aqui todinha. Não sei se alguém fez um Workflow Sticker, se está parecido, se está idêntico. Eu não faço ideia, eu não baixei nem o Workflow Sticker. Eu fiz por conta própria, não quis ver. Eu sei que existem alguns, mas eu não quis ver como é que estão. Então esse daqui é o meu estilo. É bem simples aqui, rapaziada, é bem simples. Fala aí pessoal, eu também quero falar com vocês, é o Dragon's Pro. Nesse vídeo de hoje, eu sou uma pessoa especial aqui para o canal. Minha namorada, presente. Oi gente, eu sou a Thieme. Eu estou só de passagem. Hoje eu vou passar para vocês o Workflow, o Workflow do Sticker. Então basicamente você pode criar stickers, figurinhas para o seu WhatsApp, para o seu Instagram, para você mandar para alguém especial. E dessa vez aqui a gente vai estar criando junto. Eu vou estar explicando um pouco desse Workflow e eu vou mostrar para vocês alguns stickers que eu criei também. Bom, basicamente a gente está aqui nesse Workflow. Então, o que foi pedido para eu criar foi um sticker da Freire, né? No processo, eu tentei fazer vários stickers que eram muito errados. Vou falar o que aconteceu aqui por ter dado errado. Vou explicar como vocês podem estar resolvendo também. Qual que foi o sticker que você mais gostou? Eu acho que o da Freire normal ficou legal, ficou bem bacana. Uns de gato aí que... Eu gostei principalmente do gato preto, eu acho. Legal também. É porque não teve muita coisa para bugar. O resto eu não vi direito, na verdade. Teve um das Freire em que deu tudo errado, né? Esse daqui que deram bastante errado. Sim. A gente tem o Load Checkpoint. Esse aqui vai ser onde a gente vai estar colocando o carregamento do seu checkpoint. Caso, eu escolhi qual? Eu escolhi o Reality Edge. Por quê? Porque ele foi o melhor, o que mais se adequou aqui para esse LoRa. No caso, tem tantos... Muitos SDXLs que eu baixei. Tem esse daqui, o SDXL versão 1. Foi onde o próprio LoRa mostrou, de exemplo, o que dá para utilizar. Só que eu não consegui utilizar muito bem esse checkpoint. Daí eu coloquei para o Dream Shaper. Foi um dos que ficou bom também. Mas o último que eu utilizei foi esse Realistic Edge. Que foi o melhorzinho que saiu. Que saiu esses últimos aqui. Foi o que mais ficou bonito. Mas eu utilizei dois LoRa. Você pode estar utilizando mais que dois LoRa. Eu vou utilizar dois. Um... Sabe qual que é esses LoRa aqui? Você não sabe? Não faço ideia. Eu não sou da AI. Eu sou absolutamente da arte mesmo. Tradicional. Tradicional. Então, para mim, é tudo muito confuso. Tá. Ah, e Cirque Flow, na verdade, eu que criei, tá? Um Workflow Bla... Um Workflow Bla... Básico. Isso. É um Workflow... Workflow básico. Que consiste em ter um checkpoint. Dois LoRa. Fora que, por exemplo, é o Hard Logos. Sabe para que serve esse? Que ideia. Ah, o nome já diz. É, Logo, né? Sim, ele basicamente é, entre aspas, Logo. Mas, na verdade, eu utilizo mais para fazer texto. Eu vou ver se você está gravando, tá? Tá bom. Bom, eu dei uma olhada se você estava gravando. Está gravando, sim. Então, basicamente, ele consiste em fazer esse texto funcionar. E esse outro aqui, esse outro LoRa, é o do Sticker. Então, ele basicamente pega o que a gente tem de base e transforma em Sticker. Então, nessa base aqui, tem o modelo que vai passar para o outro LoRa, que no caso é de texto. Só que, para fazer o da Freiren, eu tive que usar LoRa da Freiren. Então, não estava aparecendo a Freiren. Estava aparecendo isso aqui, ó. Nossa, o que que é isso? É, então, a gente tem o PropT positivo e o PropT negativo. A gente coloca ele aqui e vai para o Cassampler. Depois do Cassampler, já vai para o Vai. É importante você estar colocando um outro Vei. E aqui, no caso, eu escolhi esse daqui, ó. O P16. Em outros Veis, você pode estar utilizando. O padrão que eu utilizava, além de ser esse daqui, ó. O MS8... O tamanho, eu coloquei como 512x512. Daí, vai vir fazer o Obscale para 1.2 vezes. Então, já vai ficar um pouco maiorzinho. Vai ficar por 616x116. Não é bastante. Se eu fizesse por duas vezes, daria 1024x1024. Mas, só por exemplo de vídeo. A gente falou da edição do aula e está tão ruim quanto. Só por exemplo de vídeo. Mas... Basicamente, é isso que eu coloco. Pronto, ele já vai sair aqui. Da maneira que você quer. Ó, a capivara ficou boa. Você achou? Parece um hamster. Ah, é verdade. Não parece uma capivara. Para mim, sempre foi um hamster. Isso daqui é... Um baú. O baú não está parecendo um baú, né? Parece uma maleta. Parece a maleta dela. Esse daqui, eu não terminei de fazer. Não dei o bisqueiro total. Mas, era para ser um fogo sorrindo. Tá bom. Isso daqui é a Freiren? É. Ela só está com os detalhes pretos. Aleatório, assim. Que não tem nela. Isso daqui é para ser a Freiren sem o Lora. É a Freiren também. Corretinho aqui, ó. Corretinho saiu. Certinho? É... Acho que sim. Aqui está sem o bisqueiro, né? Mas a sopa? Interações? Roik? É, o texto aqui não saiu. É o mesmo usando o Harlogos. Não saiu legal o texto. Está melhor. Está melhor. Só que esse daqui não sai um vai, né? Daí ele já ficou... Mais escurinho. E é do Rook? Ah, leva em consideração que é só um O. Se vocês quiserem, para o próximo vídeo, enfim, não colocar uma imagem para criar um sticker. Tem que fazer um load de imagem e depois se colocar o checkpoint que ele vai. Valeu por ficarem aqui no vídeo. Tchau, galera. Até a próxima. Se eu estiver na próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto